Oi gente, tudo bem? A gente está aqui para um unboxing bem rapidinho. Eu trouxe meus filhos porque é um jogo que eles gostam pouco, né? Não, muito! É? E qual é o jogo que vocês vão mostrar para eles então? King of Tokyo Tokyo Monsters Box! Isso aí é uma cachona grandona do King of Tokyo, né? O King of Tokyo, você lembra quem é o nome do autor? Sim, é o Richard Garfield! Isso! Publicado originalmente pela Ielo e que a Devir trouxe aqui no Brasil! Isso mesmo! E essa Monster Box aqui, ela tem um monte de coisa a mais, não é verdade? É! Ela tem um monte de personagens extras e ela tem expansões também! Então eu vou tirar aqui o plástico, ó! Tem aqui um... até aqui tem o que tem a mais aqui, mas vamos lá então! Mas é melhor isso! Vamos mostrar aí, mostra aí o que tem aqui, vai! Tem um manual de regras! Um manual de regras, põe aqui, ó! Um manual de regras com todas as regras básicas e das duas expansões que existem! O que mais? Algumas... Coisinhas para destacar! Coisinhas para destacar! Extras e alguns que tinham no outro! Isso! Então são componentes aqui para, por exemplo, o raio encolhedor e tudo mais, né? E alguns componentes extras para as expansões, né? Punchboards! O que mais? O tabuleiro de jogo! O tabuleiro de jogo, né? Então ele tem o tabuleirinho normal aqui, né? E isso aqui, sabe o que que é isso? Não sei o que que é isso! Ah, isso aqui, vou mostrar para vocês! Isso aqui, ó! Isso aqui é um... é uma bandeja de dados! Quer ver só? Você pode... vai vir uma bandejinha de dados... Ah, deixa eu só ver para que lado que vai dobrar... É para cá que dobra... Ó! E vai vir aqui uma bandejinha de dados que você vai poder... Montar! Montar, olha aqui, para você jogar os seus dados aqui no King of Tokyo em grande estilo... No... na pata dos monstrinhos, hein? Uma bandejinha de dados! Excelente! O que mais? Daí tem... Os de gazar e os outros personagens... É! Inclusive tem personagens aqui, ó! Por exemplo, o pinguim não é um personagem normal... Esse... O pinguim é! O pinguim é! O panda não é, né? O panda não é! Isso! O panda... Esse gosmeca não é! Esse gosmeca não é! Esse baby, inclusive, ele é exclusivo! Não é uma gosmeca, é um saco! E esse é o baby de gazar! Isso! E esse é a bomba! Esses aqui são personagens exclusivos que te honram as expansões e são personagens exclusivos desta expansão, né? E, consequentemente... Os tabuleirinhos deles! Exatamente! Vai vir com os tabuleirinhos de cada um deles, né? Então, se você gosta dos monstros promo... Isso aqui vai vir com todos os monstros do base, mais os monstros das duas expansões, mais os monstros promos dele! O que mais tem aí? Eu também tenho! Ah, tem mais um aqui sobrando! Cartas! Então você tem, nesse jogo, 11 cartas que são exclusivas, que só vem nessa expansão, ok? Fora as 11 cartas exclusivas, você vai ter o baralho normal do King of Tokyo, que é o baralho igualzinho, o baralho do jogo base e... E esse baralho! Este baralho aqui, esse vocês não conhecem, esse baralho quadradinho, né? Esse baralho quadradinho, ele é o baralho das expansões do Halloween e do Power Up! Então são cartas quadradas a mais, que você vai anexando, tem um baralho aqui basicamente para cada monstro, que você vai anexando aos monstros e eles davam poderes adicionais aos monstros ou habilidades diferentonas para eles, nas duas expansões, que é o Power Up e o Halloween, ok? Você vai vir com todos os dados, né? Os dados normais, inclusive os dados laranjas, que é o do Halloween, ok? E, o que mais tem aí? Também tem os rainhos. Os rainhos, que nessa versão não são rainhos, é igualzinho ao jogo base, então você tem os cubinhos, né? Em formato de rainho era só no Black Edition, acho que ele vinha em formato de rainho, né? E... Os pezinhos. Um monte de pezinhos para poder botar todos os monstros. E... E assim é a caixa por dentro. E isso, a caixa vem com um insert aqui de plástico, né? Que vem já com espaço para que você deixe organizado aqui todos os componentes do jogo, incluindo os dados e tudo mais, ok? Então, gente, basicamente, então isso é o que vem no quê? No Kingdom of Tokyo Monster Box! Isso mesmo! Uma caixa, que se você quiser, essa caixa aqui já tem o jogo base, as duas expansões que existiam para o jogo base, mais algumas coisas que você vai encontrar aqui na Monster Box, certo? Certo! Excelente! Um abraço, então, até mais! Tchau! Tchau! Tchau!